Saudação, presidente, demais colegas, vereadores, vereadoras. E, já dentro de mim, agradecer ao vereador Fiuso pela excelência do espaço e dizer que, quando tiver a necessidade de ocupar nosso espaço, fique à vontade, porque nós estamos... As parceirinhas, para nós, é interessante, porque nós temos para divulgar a atividade de amanhã, aqui na casa, da Comissão de Direitos Humanos, a partir das nove horas. Aliás, foi uma solicitação do vereador Alberto, porque, quando nós ainda queríamos fazer uma reunião, uma audiência, uma audiência pública, lá atrás ainda, com a Caixa Federal sobre a questão do... principalmente a questão do Corpo da Serra, foi difícil, nós não conseguíamos pessoas da Caixa para vir aqui. É importante dizer que agora, quando nós só estamos, que eles viessem a Caixa, a FAS, viessem aqui na casa, e agora, eles já responderam, no segundo dia, já responderam que estariam aqui presentes. Então, nós queremos fazer esse chamamento, para que vereadores, que dependem das suas agendas, que puderem vir, ou que, dependendo, pode fazer alguma pergunta, deixar algumas perguntas, pode ser, se tiver algum lugar, alguma visita, mandar por Facebook, ou ligar no telefone 991813759, que as pessoas que estarão aqui, eu sei que a FAS tem auxiliado bastante esse sentido, a forma das pessoas acessarem. Mas, como disse o vereador Menegúcio, eu sei que tem várias pessoas, inclusive, hoje estaremos aqui, daqui a pouco mais, também tratando de um assunto, de uma moção, liderada pelo vereador Rodrigo, que essa moção, diz, questão das vans também que nos procuraram, o pessoal que tem o acesso escolar, que eles não têm conseguido acessar. Então, para nós, a dificuldade aí, a dificuldade para ter o acesso, só as pessoas estão acessando e estão dizendo, bom, aguarda um pouco. Na verdade, é isso. Aguarda, aguarda. Mas tem uns que foi já depositado na conta, meio direto. Foi depositado na conta, e agora parece que vai ser descontado em fome. Então, a gente, isso, para nós, parece que até no fim do mês vai ser descontado em fome. Outros, com uma certa dificuldade, uma certa dificuldade de acessar. Então, para nós, isso, que a Caixa venha fazer esse esclarecimento aqui. Porque, não era, não só aqui no Brasil, a gente sabia que, aqui em Caxias, não era só aqui em Caxias, não era no Brasil todo, não era todas as caixas que estavam funcionando há poucos dias atrás, para as pessoas acessarem, para receber o auxílio emergencial. E o que é a pessoa? As pessoas viravam à noite em frente a uma agência, chegavam no outro dia, nove, dez horas, não, essa agência não vai funcionar. Não vai funcionar. Outras pessoas guardando um lugar para outro. Então, tem muitas pessoas ainda nos procurando, e nós fomos atrás para que amanhã, então, a partir das nove horas, estamos aqui convidando, mais uma vez, aos telespectadores, que participem através do, se tiver alguma dúvida, como disse, pelo Facebook ou pelo WhatsApp. E os vereadores aqui da casa estão convidados, principalmente o pessoal da, os vereadores membros da Comissão de Direitos Humanos, onde estaremos aqui fazendo, espero que podemos sanar as dúvidas, porque muitas pessoas ainda querem informar e estão deixando mais dúvidas ainda. Então, por isso que, neste momento de aflição que as pessoas têm que, precisam de receber esse salário, ou muitas pessoas que a imprensa e o conversar com eles na fila, as pessoas estão falando, onde é que vocês vão, fazer com esse dinheiro? Não, nós vamos direto no mercado. E falar com outro direto no mercado. Então, era para para a família. Então, esse dinheiro que é a palavra análise é o que as pessoas mais ouviam. E a dificuldade de acessar. Então, neste momento ainda de dificuldade da pandemia, nós esperamos que, no mínimo, o alimento na mesa dessas pessoas que estão desempregadas, que têm dificuldade, que, por um motivo ou outro, não conseguiram acessar, nós consigamos tirar essas dúvidas dessas pessoas. Então, amanhã, mais uma vez, a partir das nove horas aqui, então, quero, mais uma vez, agradecer toda a equipe aí da Câmara que, prontamente, se prontificou em fazer o folder, já mandamos, já divulgamos e conseguimos aqui fazer essas divulgações. Então, para que, quando teve essa rapidez da caixa, dizendo que tinha condições de fazer, de vir rápido aqui, para nós, é importante pessoas que têm habilitação para fazer essa, tirar essas dúvidas, porque, o que a FASO pode fazer? A FASO é auxiliar dizendo, acessa assim, mas responder por que fica tão demorado a pessoas em análise, aquelas pessoas que mais precisam, porque em análise e outras pessoas e outras pessoas já recebendo. Então, nesse momento, estamos aí, mais uma vez, fazendo esse chamamento, que é importante que as pessoas entrem em contato com a casa para a gente poder resolver, de uma vez, vereador do Meio Negúcio, agradecer pela sua indicação, e não sabia se nós íamos conseguir fazer, porque se nós não tivesse acesso com a Caixa Federal, se não nos respondesse, nós não íamos fazer essa reunião pública, essa reunião pública, entre aspas, como a gente diz, se não tivesse esse momento. Então, mais uma vez, quero fazer esse chamamento, e quero repetir aqui o WhatsApp, se tiver alguma pergunta, 99181-3759. E quero agradecer mais uma vez, vereador Fiusa, pelo seu espaço, e dizer que, mais uma vez, se o senhor quiser, estamos aí para retribuir quando o senhor precisar. Muito obrigado, presidente. Próximo inscrito, vereador Fiusa.